Que o poder de Deus, que a luz de Deus possa brilhar na sua vida, dissipando assim as trevas. Essa mesma luz que brilha na sua vida é a luz que vai te mostrar o caminho para você prosperar, para você vencer os obstáculos, para você vencer as adversidades, os lugares ou terrenos acidentados que você terá que andar para chegar até o sucesso. Nós sabemos que antes do sucesso tem um processo, e muitos querem o sucesso sem passar pelo processo. Mas a fé que nós temos, uma vez aplicada, uma vez colocada em prática, produzirá o sucesso. E é nesse processo para o sucesso que nós temos que suportar. Temos dias, horas, situações em que você terá que ser forte, em que você terá que redobrar as forças. E mesmo cansado, você terá que continuar lutando. Então nós vamos orar nesse momento para que a força de Deus venha sobre você. Para que Deus te dê ânimo, te dê disposição. E tudo aquilo que está travado, bloqueado, vai ser desbloqueado. Tudo aquilo que não está andando, vai andar. Tudo aquilo que não está acontecendo, vai acontecer. Porque Deus não falha. A promessa dele se cumpre. Ele supre, ele aumenta e ele multiplica. Às vezes, agora, nesse momento, ele está só suprindo. Se você permanece fiel, ele vai aumentar. Daqui a pouco ele vai multiplicar. Ele diz que a nossa obra terá recompensa. Ele disse que não devemos, não devemos desfalecer as nossas mãos. Porque a nossa obra terá recompensa. Deus vai te recompensar. Deus vai te honrar. Pode ter certeza. Vamos falar com Deus? Se possível, feche os olhos. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqui estamos, meu Deus, na tua santa presença. Aqui estamos, mais uma vez, te buscando. Porque reconhecemos a tua soberania. Reconhecemos a tua majestade. Reconhecemos o quanto somos pó. O quanto somos pequeninos. O quanto somos pequenos. E dependemos do Senhor para tudo. Então vem, meu Deus. Abra os céus e derrama as tuas bênçãos sobre essas pessoas. Derrama a tua luz sobre essas pessoas, dissipando assim as trevas. Se tem alguém doente nesse momento, que ora conosco, que essa pessoa seja curada. Que essa pessoa seja livre de toda tristeza, de toda angústia, de toda opressão, de toda depressão. Eu determino agora que todas as hostes do mal, que toda força negativa, em nome de Jesus, saia agora. E que aconteça agora, meu Deus, o milagre. Que aconteça agora a cura, a libertação e a transformação dessas pessoas. Abençoa as famílias. Abençoa, meu Deus, todas as áreas da vida dessas pessoas. Abrindo caminhos, portas, para que possam prosperar, para que possam testemunhar o Senhor. Meu Deus, coloca a tua mão na vida dessas pessoas. Abençoa os dizimistas, os fiéis da sua casa. Essa pessoa que mesmo com tanta dificuldade, com tanta luta, ela continua sendo fiel, ela continua obedecendo. Então, meu Deus, faça com que as bênçãos sem medidas sejam derramadas sobre essas pessoas. Pois nós entregamos, meu Deus, tudo e a todos nas tuas mãos. Abençoa esse país, meu Pai. Abençoa esse país, meu Deus. Abençoa o teu povo. Abençoa a tua igreja. Pois nós sabemos que o Senhor, à frente de tudo, até o que é para dar errado, dará certo. Então, toma à frente de tudo, meu Pai. Hoje, amanhã e para todos sempre. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Amém. Amém? Que a luz e o poder de Deus estejam em você. E esteja com você também. A luz e o poder de Deus. Não esqueça de deixar o like. Dá um like aí, dá um cliquezinho aí nesse joinha, que você nos ajuda a evangelizar. E também, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Lembra? Lembra que a Igreja Hospital da Alma fica na Avenida Amazonas, 1700, aqui em Belo Horizonte. Todos os domingos nós temos reunião sete da manhã e nove e meia da manhã. Três da tarde, o tratamento para a cura dos vícios. Todas as segundas, sete e meia da noite, uma reunião voltada para a vida financeira. Para Deus abrir os caminhos na vida financeira. Quarta, sete e meia da noite, para você ser cheio do Espírito Santo. Sexta, dez da noite, aquela reunião de limpeza espiritual, de quebra da maldição. Seja bênção também na vida de alguém. Compartilha esse vídeo. Manda essa oração para alguém. Mal não vai fazer. Só vai fazer bem. Deus abençoe. Fica com Deus.